Pera, quem ganha dinheiro com câmbio é o quê? Vendedor de colchão. Ô Tassi, que classe que você é? Só pra testar o negócio. É, porque eu queria te falar. Você é uma pilantrinha, tu? Mas eu já contei a minha. Eu não prendi você, eu nem votei em você, pô. Esquipei. Ah, é vagabundo mesmo, véi. Ô Aqua, era você? Não tá nem lá. Ele era...